Eu tenho um plano, compro um Bugatti igual o do Cristiano E eles vão dizer que esse pretinho tá traficando Pique jogado caro com jeito de embalando O tempo fecha quando os pilatra vê nós passar no bonde Várias gostosa na garupa da CB caindo pro funk Respeita carai Meu sucesso é consequência, mérito de quem trampa Ouro pra nós é lixo, falência pros pilantra Hoje o progresso canta Tipo vocal dos house A vida em timelapse eu querendo uma pausa É que não dá pra ser covarde O mundo é agressivo Cautela de criança pra brincar de morto e vivo Ó que moleque exibido Usário que nem mágico De que nada amigo É o crime, é pau na máquina Não é nada O tempo fecha quando os pilatra vê nós passar no bonde Várias gostosa na garupa da CB caindo pro funk Respeita carai Trouxe um pouco de adrenalina Made em favela Vilão de novela pela rua Quem sabe é Deus que me ilumina Que a inveja é cobra cega O peso de ser simples no mundo de vaidade Sonhos é a medalha de quem pereceu Que quando menos esperou o sol apareceu E aquele clima chuvoso desapareceu Fiz da minha vida uma história que o autor sou eu O tempo fecha quando os pilatra vê nós passar no bonde Várias gostosa na garupa da CB caindo pro funk Respeita carai Respeita carai Respeita carai Eu tenho um plano Compro um Bugatti Igual o do Cristiano E eles vão dizer que esse pretinho tá traficando Pequi jogado caro Com jeito de malandro De malandro De malandro De malandro De malandro Amém.